Seleção Brasileira conquista o Hexa e Vini Jr. da entrevista mais o grande herói, vocês viram, vocês assistiram, o nosso Mike Mikeira. O cara decidiu nas quartas pegando um pênalti, decidiu nas semifinais com uma defesa gigante, cresceu pra cima do adversário. E na decisão também ele deu uma crescida, ele jogou demais, o Mikeão mitou senhoras e senhores. Com esse resultado o Brasil volta a conquistar um título de Copa desde 2002, mas agora voltamos pra realidade. A gente tá aqui no Campeonato Brasileiro, o Mikeão ficou de fora de algumas rodadas por estar na Copa do Mundo e o voltaço caiu pra décimo terceiro. Agora sendo sincero, vamos fazendo o Volta Redonda se tornar um gigante do Brasil, mas ao fim dessa temporada a gente tem que ir pra outro clube. O goleiro, o capitão do Hexa, tem que ir jogar no nível mais alto pra buscar títulos também por times. Bora lá então rapaziada, a gente voltando da Celeste, entrando aí no segundo tempo pra voltar a pegar um ritmo depois de ter descansado. Mikeão tá indo pro jogo e no primeiro link da descrição você adquire esse super patch pra EA FC 24. Ele tem Copa do Mundo e como vocês podem ver, você pode ser sim convocado pelo Brasil e disputar a Copa do Mundo no seu modo carreira jogador ou modo carreira treinador. A imersão vai à loucura, tem Série A, Série B, Série C. Mano, tem times estaduais, tem Copa Verde, Copa do Nordeste, tudo que tu imaginar. Bora pro jogo e vamos lá Mikeão. Tá 0x0. Jogada aí do Furacão, primeiro ataque, vai sair na cara do Mikeão. Sai nada. O Atlético Paranaense dispara, já invadiu a área, tem marcação que tá longe. O chute vai, vai tranquilo pro Mikeão. Goleiro de final de Copa do Mundo, goleiro que pegou pênalti, tem que pegar essa. Bora, 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 Mikeão. Fui na bola, mas não pegou. O Furacão empata, a gente já tinha metido 1x0. Os caras se mandam, a Arena da Baixada vai à loucura com essa chance de virada de jogo. O Mikeão! E espalma, Mike, Mikeira. O paredão de primeira do Volta Redonda. E que se dane, a gente vai partir pro ataque, já que é melhor momento, se perder acaba, né? Então vai, Mikeão. O cara dispara, acelera ali a jogada na ponta. Tô acompanhando, vai num 2. Ah, os caras são muito ruins, véi. Os caras são muito ruins. Fim de papo, a gente fica no empate. O treinador realmente tá pegando bem de leve com o Mikeão, né, cara? Não sei se a gente meio que tá com risco de uma lesão depois de jogar 7 jogos seguidos à Copa do Mundo. Mas o Mikeão tá entrando só no segundo tempo. E tá 0x0 contra o Bahia City. Senhoras e senhores, ninguém vai marcar, não. Vai deixar o Mikeão no mano a mano. Ah, tá de caô, né, véi? Se eu sair demais, o cara mete uma cavada. Mas o que aconteceu com a nossa defesa? Olha o Gabigol, cara. Ele foi contratado no início da série. Quem se lembra, comenta aí. Ele ainda tá no time do Bahia. Bora, bora, time. Tem jogada do Bahia, vai achando espaço. Volta redonda, conseguiu um empate. Mas a gente tem que começar a vencer, né? Se quiser uma vaguinha, nem que seja de sul-americana. A bola vai pela beirada. O Mikeão precisa conquistar mais defesas e jogos sem sofrer gols pra conseguir fechar o contrato que foi proposto pra ele por um gigante aí da série A, o time do Corinthians. E por enquanto a gente enrolando aqui pra ver se o Bahia chuta. E mandou! O Mikeão tava lá. Já tinha até parado o lance pela demora. Mas aí, ó. Gabigol de novo. Gabigol carregou. Bateu em cima da zaga do Voltaço. Volta ainda com o Bahia. Nada de terminar esse lance. O carequinha ali, ó. O Tassiano já abriu jogada pro Rian. Tá correndo na área. Ah, mano. Tá tirando, né, véi? Como deixa o cara livre desse jeito? A gente vai ser rebaixado dessa forma. O Neves ali mete o segundo. E acaba o jogo ficou nisso. Perdemos no Raulino de Oliveira. Conferindo, rapaziada. Precisamos de mais cinco defesas e cinco jogos sem sofrer gols pra fechar o contrato com o Corinthians. Tá ficando apertado. Mikeão aparentemente é uma lesão, rapaziada. Ficou aí de fora. A gente entrou no finalzinho novamente. Ele tá tentando se recuperar. E perdemos do Atlético. Finalmente. Estamos agora como titulares. Cem por cento fisicamente. Encarar o time do Vasco com o Felipe Coutinho lá na frente. Aí o Esforza toca de letra pro Serginho. O Vasco tenta abrir espaço pra chegar na primeira. Mas já erraram o passe. O Galdames domina. Tocou aí no Orelhano. Vem o Vasco. Vai invadindo a grande área. A marcação do Voltaço é nossa, papai. E qual é desse lançamento ali? O Vasco vem tabelando. O Cleitão tá com a bola. Vamos, vamos. Se agiganta, Mikeão. Ah, se sair desse jeito é, mano, é cavadinha sempre. Gol do Vasco. Mais uma pro Vasco. Volta redonda. Conseguiu o empate. Mas o Cruz Maltino vai ter essa chance. Ajeitou pra bater. Meteu no meio. Chutou em cima da defesa. Volta ainda com eles. Vai ajeitando. O Galdames. Ah, travado. Argentina Esforza pro Serginho. Ficou de frente. Bateu. Cruzado. Essa não dava pro Maicão. O Vasco volta a ficar na frente. E tem mais, ó. Esforza dominando. Volta redonda meio apagado no jogo. Recupera essa pelo menos. Acaba o jogo. Volta redonda. Consegue o gol do empate. 2 a 2. Cada dia é mais difícil conseguir esses objetivos pra assinar com o Corinthians. Vamos agora contra o maior rival deles, o Palmeiras. Zé Rafael tabelou aí com o Bruno Rodrigues. Tenta ir pra lá, pra cá. Achar uma brecha ali que seja. Mas tá saindo é com o Zé Rafael. Vai pra linha de fundo. Vai bater cruzado. Maicão tava ali marcando a trave. Rapaziada, e focados aí no objetivo de não tomar gol, né? A gente não pode. Tem que cumprir pelo menos mais 5 partidas aí da temporada sem ser vazado pra fechar o contrato. E fora as defesas. Maicão. Vai suave, cara. Marcação tá ali. Ele já toca de lado. Último lance do primeiro tempo. O juiz não quis deixar. E ainda marca um pênalti no segundo. José Lopes. Ele e o Maikeira. Ele e o Maikeira. Vai, Maicão. Ah, eu dei até um passo, mano. Pra tentar enganar o cara. Bola na rede. Aí o Lopes. Dominando. Bruno Rodrigues. Já perdeu. Acaba o jogo e a gente perde. Perde mais uma no campeonato. 1x0 gol de pênalti. E sinceridade, eu já tô começando a ficar com medo do time ser rebaixado, hein? Cair pra segunda divisão. Bora aí diante do Grêmio, mano. Tentar segurar. E vem os caras na primeira bola. Já ajeitou. Deu uma penteada. Isolou. Chegou a linha de fundo. Vai encarando a marcação. Bateu pro meio. Vem a batida travada de novo. E o Grêmio adora aquele cantinho. Ajeitou. Voltar a someter 1x0. Tem batida. Mais uma que explode na nossa defesa. O time tá focado. Eu acho que vai dar bom, hein, mano. A gente vai ficar... Ah, não vai dar bom, não. Vai sair na cara do gol. Na cara do Maicão. Maicão. Ah, mano. O que eu vou fazer, velho? Na moral. O maluco ali se chegar e ele bate de cavadinha. O time tá morto. A gente não tem time. Fim de jogo, ó. Empate. Gol no final ali, 72 minutos. Sinceridade. 16 jogos. A gente tá na zona do rebaixamento com o Corinthians. Que é o time que a gente tá querendo ir. Ai, ai, ai. Daqui a pouco termina o primeiro turno. E a gente tá dessa forma. Bora diante do Red Bull Bragantino no Nabi Abichedi. Estádio em Bragança Paulista. Tem bola, ó. Primeiro ataque aí com o Borbas. Já tomou a frente. Já ganhou. Já saiu sozinho. Ah, mano. Já saiu sozinho. Que time morto. Cara, ninguém marca nesse time. A gente tá abandonado por aqui. Volta redonda. Vai sofrer mais um ataque. Tem bola de cabeça. Tirou. Voltou de novo. O cara queria fazer de cobertura. Aí, quando o time empata, o juiz vai lá e dá um pênalti pro adversário. E o Maicão... Bola no meio do gol. 2x1. Tá disparando. Cruzamento. Batida de primeira. Maicão defende. Mas bate nele e vai pra rede. 3x1, Bragantino. Nossa, mano. A gente vai ter que tomar uma dura. Não só o time inteiro. Até o Maicão ali também. Mas essa bola, cara. Como que vai culpar ele? Um maluco no veneno ali quase dentro da pequena área. Olha lá. E vem mais, ó. Vem mais. Bragantino querendo fazer goleada. O cara vai carregando ali a marcação morta. Só olha de longe. Bragantino aproveita. Vai chegar mais uma. Meteu cruzamento. Segunda trava. E tira. A defesa do Voltaço. Mais uma jogadinha ali. Ele disparou pro contra-ataque. Linha de fundo. Boa. Vai lá time. Tira de novo. Sobrou. Tá com o Bragantino. Vai bater cruzado. Preparou. Maicão. Maicão. Grande defesa. Pra evitar uma goleada. E agora atenção, moleque. Que vamos encarar aqui o time do Corinthians. E é tudo ou nada. Porque se a gente vencer. Já vai ser meio ruim. Também vamos atrapalhar o, quem sabe, nosso futuro time. Mas aqui, véi. É honra. A gente tem que cumprir o regulamento. Tem que jogar profissionalmente. Vamos dar o máximo pra pegar tudo. Primeira do Corinthians com o Biro, hein. Guilherme Biro. Já deixou a marcação toda aberta. Vai tocando. Ah, é difícil. É difícil. Nosso time, mano, tá incapaz de marcar alguém de qualquer time. Até mesmo do Corinthians. Ah, vem o Biro de novo. Na maior facilidade do mundo. Invadiu a área. Vai bater pro meio. Mandou. Maicão. Que isso? Que defesa monumental. Gol do Maicão. Aí eu falo pra tu. Essa tem que ter replay. Olha a defesa. Ah, não. É seu gol. Volta. Adianta mais. Já, já. A gente vê o replay da defesaça do Maicão. Se for possível. Essa não, cara. Essa não deu. A gente ficou muito adiantado. Mas agora sim. Olha só o milagre do Maicão. A defesa mais linda do campeonato. Porque, ó. Foi a queima-roupa. O cara tava na pequena área. A gente teve que se esticar tudo, moleque. Olha a visão do Maicão no lance. Caraca, mano. Tu tá doido. Que defesa. Que defesa do Maicão. Aí no replay da jogada, olhando o dedão do Maicão, mano. Rasgou a luva e ele quebrou um dedo. Caraca, mano. Tu tá maluco. Olha só. Ele virou o dedo todo, mano. Rasgou a luva aqui, ó. Maicão, lesão séria, hein. Esse dedinho aí vai custar sarau. Foi, de repente, até os dois. Mas foi um milagre. Foi um milagre. E mesmo lesionado, o Maicão segue em campo. Dedo ali fraturado. Tem falta pro Corinthians bater em cima da barreira. Vai pro sacrifício, Maicão. Volta redonda. Já fez todas as alterações. O goleiro não pode sair. E vem o Corinthians. Voltaço conseguiu diminuir. A gente pode até ter uma chance de empate. Tá complicado, ó. Mais uma chegada ali do Corinthians. Ajeitando o Gustavo Silva. O mosquito dele pro Pedro Raul. Corinthians segurando bola no ataque com o Medin. De tomar o 2x2. E o Maicão aqui no sacrifício. Com um dedo a menos. Tá igual nosso presidente aí. Vai que vai, mano. Pega essa. Pega essa, Maicão. Nem precisou. E acaba o jogo. Volta redonda perde pro Corinthians. E provavelmente a gente caiu pra lanterna do campeonato. E, manos, realmente o Maicão se lesionou seriamente. Tá fora aí de vários jogos. Vamos ver quando ele vai voltar. Enquanto isso, vamos doar dinheiro pro hospital. Porque a gente vai ficar por lá até recuperar esse dedo quebrado. E, Maicão, finalmente volta depois da lesão ali do dedo. E olha só o tanto de jogo que a gente perdeu. Já estamos na 29ª rodada. Aí o nosso, quem sabe, futuro time Corinthians tá fora da zona no limite. Mas o nosso time tá na zona de rebaixamento. E temos agora, mano, a difícil missão de tentar tirar em 11 rodadas, em 9, aliás, o time do Volta Redonda. E torcer pro Corinthians também não ser rebaixado. De repente a gente consegue até um negócio com um time que tá aí numa vaga de Libertadores. Ou Sul-Americana. Quem sabe? Então vamos que vamos, rapaziada. No próximo episódio a gente decide essa parada. Só mostrando que a gente precisa de 4 jogos sem sofrer gols dos 9 pra conseguir o contrato com o Corinthians. E ainda precisamos de 4 partidas sem sofrer gols. Tá difícil pra caramba de conseguir esse contrato. Mas a gente vai lutar até o fim. Tamo junto, é nóis. Primeiro link na descrição. Tem esse super patch pra EA FC 24 de IPC. Ele é 100% atualizado. Como vocês viram, tem Copa do Mundo no modo carreira. Você joga com o Brasil. Você representa a nossa seleção. Você faz de tudo, irmão. Só faz... Só falta fazer chover nesse patch. Tem Série A, Série B, Série C. Copa do Nordeste. Copa verde. Estaduais. Tem vários. Tem muita imersão do Sul-Americana. Libertadores. Europa League. Champions League. Mundial de clubes. Inacreditável. Tamo junto, é nóis. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.